Tentaram me derrubar, mas eu sou melhor que isso Obsessão por vencer best, em torno um vício Obsessão por vencer best, não vai me deixar rir Salve, salve, tropa! Cês viram a música que passou no começo? Música nova do meu mano, Valtim Mano, eu quero ver geral comentando lá, né? Quem é meu inscrito, que eu vou tá respondendo vocês E outra parada, mano, o link tá na descrição O primeiro link e o comentário é fixado Mano, partiu pra música, agora várias músicas brabas Cês tem que aproveitar pra depois poder dizer assim Porra, esse aqui eu acompanhei desde o começo Imaginam você ser um dos primeiros a fazer parte de um sonho Bagulho doido, né mano? Então eu quero ver geral comentando lá E cara, vídeo de hoje vai ser sobre nada mais, nada menos Que os moleque, né? Cabrinha, Bieldrack, pá Que eles acabaram respondendo o Paiva, né? Após a polêmica que rolou Eu vou dar o contexto pra vocês, mas pra quem não tá ligado Tem aqui ó, vídeo aqui, um vídeo aqui Outro vídeo aqui, teve vários vídeos explicando Essa situação, né? Mas eu vou dar um resumo muito pequeno aqui É o seguinte O Paiva e o João Zivetê Trocaram em direta nas músicas ali E o Bieldrack, né? Que é o moleque ali que tava junto com o Cabrinha Que anda com os moleques, com o Nino, pá Ele simplesmente Apareceu Com a atual namorada ali do Paiva, né? A Ana Enquanto o Paiva tava separado Quando eles estavam separados O Bieldrack apareceu Aí os moleques apareceram no story Meio que zoando assim E chamando o Paiva de playboy E eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou Mas já vai deixando o like e se inscrevendo É muito importante que vocês se inscrevam, rapaziada Que é o canal mais atualizado do funk Eu trago todas as informações, notícias Estamos sempre trazendo É o único que tem, né, rapaziada Trazendo as notícias Canal de notícias Então, eu preciso que vocês deem esse apoio Se inscrevam, tá ligado? Vamos chegar nos 2 milhões de inscritos E vamos que vamos O vídeo é esse aqui, Atropiano Quem não quer sou eu Vai, vai Quem não quer sou eu Amiga de madrugada Pedindo o que eu pisa na cara Vai ser foda A nossa bate só com a porra do ouro na cara dela, filho Respeita, cara Fala, negui Fica respeitar Aqui sim Aqui sim É os originais Aí bota pra respeitar E aí, qual a opinião de vocês? Deixe nos comentários Não esquece de se inscrever E compartilhar pra todo mundo, valeu? Um abraço, seu mano Charlin E é nóis